Olá, bom dia. Outubro Rosa. Ministério da Saúde lança campanha para reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Presidente Jair Bolsonaro lança programa para simplificar e modernizar a aviação brasileira. E veja também, em MET, alerta para os perigos da onda de calor no centro-oeste, sudeste e norte do Brasil. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020. O Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro lança hoje um programa para simplificar e modernizar a aviação brasileira. Vamos ao Palácio do Planalto. O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes para a gente. Vem muita mudança por aí, Glauco. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. É assim, são muitas mais mudanças, entre elas a permissão para voos comerciais em aeroportos privados, o que já acontece na maioria dos grandes países. Outras medidas aí devem tornar mais simples as regras para tirar a licença de piloto e também facilitar a construção de novos aeroportos. Também será permitida a digitalização de documentos que atualmente são exigidos aí no avião durante o voo. No total, aí são cerca de 50 iniciativas em benefício aí do setor, principalmente para as empresas de pequeno porte. E como você já adiantou, Renata, mais detalhes aí dessas medidas serão divulgadas em uma solenidade nesta tarde aqui no Palácio do Planalto. Lembrando aí que algumas dessas medidas vão precisar de aprovação do Congresso Nacional. É com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E o Ministério da Saúde lança hoje a campanha Outubro Rosa. A ação é um alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e também a prevenção da doença. A cerimônia terá a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. O governo federal prorrogou a dispensa de licitações para compras emergenciais de produtos e serviços durante a pandemia. Desde maio, a medida provisória deu liberdade para a contratação de serviços e compra de produtos de combate à Covid-19. Agora, a MP virou lei e trouxe inovações. Uma delas foi a ampliação do regime diferenciado de contratações públicas para agilizar e facilitar os negócios e ainda reduzir os custos. A gente possibilitou que o Brasil não se paralisasse em termos de licitações para obras públicas. E isso aí a gente tem um favorecimento grande em todas as políticas públicas, seja de saúde, seja de educação, que podem se valer de qualquer tipo de obra. A medida vai possibilitar, por exemplo, a assinatura de um único contrato para projetos e obras, remuneração de acordo com o desempenho do fornecedor e o uso da licitação eletrônica. A nova lei também ampliou os valores para a dispensa de licitação, até R$ 100 mil para obras e até R$ 50 mil para compras e serviços. Isso é importante para o governo porque permite a ele uma certa agilidade, o volume é grande e a quantidade de contratos também. E do lado do fornecedor, vai permitir que o fornecedor tenha um ganho de escala, está aumentando os valores, ele pode fazer contratos melhores e prestar melhor serviço e de melhor qualidade. As novas regras valem para as contratações do governo federal e também para os estados e municípios. Elas vão ser aplicadas até 31 de dezembro deste ano, quando acaba o estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia. É uma medida adequada, correta, no sentido de trazer essa agilidade e viabilizar, obviamente, um atendimento imediato das necessidades que a pandemia está exigindo. E a Caixa paga hoje o auxílio emergencial para quase 4 milhões de trabalhadores nascidos em março. Entre os beneficiários, R$ 2,3 milhões vão receber a primeira parcela de R$ 300,00 do auxílio extensão. O dinheiro será depositado na conta poupança digital e só poderá ser sacado a partir do dia 14 de novembro. Mas já pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais. Pequenos negócios podem ter até R$ 50 mil de empréstimo para enfrentar a pandemia com prazo de até 36 meses para pagar. O BNDES iniciou as operações do Programa Especial de Acesso ao Crédito, o PEAC Maquininhas. O financiamento é garantido pelas vendas futuras com as máquinas de cartão. Uma maneira simples e sem burocracia para que microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte possam conseguir crédito para tocar o negócio durante a crise provocada pela Covid-19. As maquininhas de cartão de crédito vão ser usadas como garantia dos empréstimos. O governo confia que esses pequenos empreendedores vão receber e utiliza esse fluxo financeiro como garantia. No total, R$ 10 bilhões vão ser destinados pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, PEAC Maquininhas. Para solicitar os empréstimos, é preciso ter realizado vendas de bens ou prestado serviços por meio de máquinas de cartão de crédito, débito ou pré-pago. A empresária Gabriela Marona abriu um quiosque especializado na venda de maquiagens apenas um mês antes da pandemia do coronavírus chegar ao Brasil. Com isso, ela conta que mesmo com a loja localizada em um shopping center de grande movimento em Brasília, as vendas caíram pela metade. Agora, Gabriela pretende obter o crédito pela maquininha para ajudar a manter o pequeno negócio. Isso facilita, desburocratiza, que é super importante, né? E esse empréstimo acaba dando fôlego nesse momento de crise para a gente conseguir seguir andando, seguir movimentando o negócio. No site do BNDES, é possível conferir quais instituições financeiras já estão operando esse programa. Nos últimos dois anos, o governo federal investiu cerca de 2 bilhões de reais em obras de eletrificação rural em todo o país. E para 2021, o orçamento aprovado é de 1 bilhão e 100 milhões de reais para atender 100 mil famílias rurais. E pequenos produtores rurais de assentamentos no município de Flores, em Goiás, agora têm acesso à energia elétrica. A ação faz parte do programa de universalização do acesso à energia do governo federal e vai beneficiar cerca de 800 famílias de 8 assentamentos do município de Flores, em Goiás. Para este assentado, além do conforto dentro de casa, a energia vai facilitar a produção. Por causa da energia muda muito, que você agora pode plantar, pode ter uma certeza de colher algo que, tendo energia, tem água, você pode plantar e melhorar a vida. No total, foram investidos 22 milhões e 700 mil reais. O governo federal financiou 60% das obras e a empresa Enel Distribuição Goiás, os outros 40%. O ministro de Minas e Energia participou da cerimônia e falou da importância desse tipo de infraestrutura. O Ministério da Agricultura analisa 258 amostras de sementes que chegaram ao Brasil, junto com compras feitas pela internet. O governo federal alerta a população a não abrir os pacotes. Nas amostras analisadas, foram encontrados fungos e bactérias. Foram mais de 30 mil amostras que chegaram pelos correios no país, mas que não foram solicitadas. Este morador de Santa Catarina recebeu as sementes junto com a compra que fez em um site chinês. Uma semente parecia feijão, café, alguma coisa parecida assim. E outra, um saquinho com várias sementinhas diferentes, sementinhas bem miudinhas. O Ministério da Agricultura analisou até agora 39 amostras e detectou a presença de ácaro vivo, fungos, plantas daninhas e bactérias. Por isso, o alerta é que os pacotes não sejam abertos, e sim entregues aos órgãos de agricultura nas embalagens originais. Em recebente material, ele não deve abrir, não deve manusear e procurar imediatamente ou uma unidade do Ministério da Agricultura, o Ministério tem as suas superintendências em todos os nossos estados e aqui também no Ministério Federal, ou procurar a Secretaria da Agricultura ou as agentes de defesa do Estado. As investigações devem durar 30 dias e estão sendo feitas em conjunto com órgãos de controle estaduais e internacionais, já que existem riscos para a agricultura brasileira. Então é importante essa colaboração da população de receber esse material e encaminhar aos órgãos de agricultura. A onda de calor ganhou força e deve permanecer pelos próximos dias em grande parte da região centro-oeste e algumas áreas do sudeste e do norte do país. O IMET alerta para os perigos das altas temperaturas. A onda de calor teve início na segunda-feira e elevou os termômetros para temperaturas próximas a 40 graus. O calor intenso e a baixa umidade do ar concentram-se principalmente no Distrito Federal, Goiás, norte de Mato Grosso do Sul e São Paulo, boa parte de Mato Grosso, sul de Tocantins e oeste de Minas Gerais. A previsão é que essa situação permaneça até sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta de grande perigo porque com essa temperatura na casa dos 40 graus há o risco de hipetermia, que é o superaquecimento do corpo e até de morte. A Defesa Civil divulgou quais são os cuidados para enfrentar esse calorão com saúde. É importante estar atento a essa situação crítica e medidas de autoproteção devem ser tomadas, tais como ingerir bastante líquidos ao longo do dia, dar preferência a alimentos leves, com frutas, legumes, evitar atividades físicas nos horários de pico de radiação solar, se precisar sair nesses horários, utilizar roupas leves, chapéus, bonés, óculos escuro e bastante protetor solar. Termina hoje o prazo para pagar a taxa de inscrição do Revalida. As inscrições terminaram na segunda-feira. O exame serve para validar o diploma de médicos que se formaram em universidades estrangeiras e querem trabalhar aqui no Brasil. O pagamento pode ser feito nas agências bancárias, correios e casas lotéricas. Outubro é um mês dedicado à ciência no país e todos os dias uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, oferece uma atividade de graça pela internet. Nesta terça-feira foi a vez do Museu Paraense Emílio Gueldi, o segundo mais antigo do país. Criada há 154 anos, o Museu Paraense Emílio Gueldi guarda conhecimentos e tecnologias sobre a Amazônia. O acervo conta a história da região e dos povos que lá habitaram. E como parte da programação do Mês da Ciência, o museu fez uma live para compartilhar com o público suas riquezas. Do ponto de vista cultural, eu acho que a maioria das pessoas tem essa curiosidade de saber quem somos, de onde viemos, quem deu origem a nós, como as pessoas viviam antes de nós, porque principalmente no Brasil, eu acho que a maioria de nós é uma mistura de várias coisas. Isso traça um pouquinho da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade. No ano passado, o Museu Gueldi chegou a receber mais de 244 mil visitantes. E por causa da pandemia do novo coronavírus, as visitações passaram a ser virtuais. Essa também foi a solução encontrada para que o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações não passe em branco. Essa é a ideia, de ir nas unidades e conversar, mostrar o que as unidades fazem e trazer o público para dentro da unidade. Já que a gente não pode, esse ano, trazer fisicamente as pessoas para dentro, a gente leva as informações para eles, virtualmente. A gente fica por aqui, um bom dia para você, nos vemos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.